Na manhã de hoje, desempregados dos municípios de Barra dos Coqueiros, Maruim, Japaratuba e Santo Amaro fizeram uma manifestação em frente à usina termoelétrica Porto de Sergipe, localizada na Barra dos Coqueiros. Os manifestantes reivindicam que as vagas de emprego geradas pelo empreendimento sejam preenchidas por trabalhadores desses municípios. Os operários que estão trabalhando na obra foram barrados e aí você acompanha as imagens deste protesto que aconteceu na Grande Aracaju.